O que é o vencedor desta noite, o Juan Irmastrosa, que todavia foi um vencedor por estar aqui nesta presença e também por ser batido muito bem com o Pedro Márcio. Juan, buenas noches, enhorabena por la presencia. Que ha corrido menos bien ou um poquito mais malo? Bom, a verdade é que a pelea é do seu peso, é um peso maior, um peso menor, mas aceitamos, e o chaval é muito forte, e tive que pegar muito forte para que ele não saque muito do trabalho. Foi uma surpresa, não? Sim, sim, muito forte, e a verdade é que ele pegou com força e eu aguantou bem o golpe. Como has virado as organizações? Que o Pedro Márcio tem muita gente. Bom, às vezes por menos havia gente, há veladas cabezas, lamentablemente não existe gente, mas eu acho que havia um apoio de parte da aficiência aqui em Portugal e muito bem. Como uma aficiência espalda, mais ou menos? Sim, mais ou menos, maiormente os aficionados devem ser amigos, familiares e conhecidos, e já está. A aficiência está muito forte, gritando... Sim, sim, sim. Quando te metes na mão o rival, e pesam todos, e aí tu, tem que reaccionar, bem, bem. E agora o futuro para a carreira? Sim, estou rodando, espero começar a pelear em meu peso já, porque acerto peleas como hoje, que não é meu peso, mas tem que aceitar, se não, eu pelearia. Muito bem, por último, um regalo de nosso canal para você. Como, muitíssimas graças por a Porta Cadarras aqui e por a Baneiras à Portugal. Feliz dia a dia. Ah, graças a Deus. Feliz dia a dia. Foi flash aqui a partir do ring, após este evento de boxe, que foi coberto pela WSports. Hoje estivemos em direto a partir das 9h15 até quase às 2h da manhã. A todos vós, façam um like na WSports, cada vez mais acompanhem os nossos eventos em direto e em exclusivo para si. Uma boa noite, um bom fim de semana. Um bom fim de semana.